Gente, a receita de hoje é um pão caseiro de liquidificador. É uma receita da minha mãe. Esse pão não precisa sovar e é uma delícia. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para me ajudar na divulgação. A gente vai precisar de 1 xícara e meia de leite morno, 1 xícara de óleo, 8 colheres de açúcar, 6 xícaras de trigo, 3 ovos em temperatura ambiente, 1 xícara de polentina e 1 envelope de fermento biológico. Em uma panela, então, você vai colocar 1 xícara de polentina e 2 xícaras de água. Lembrando que a minha mãe gosta de utilizar a polentina já com sal, mas caso a sua polentina seja sem sal, é só acrescentar uma pitada de sal nela. Aí você pode começar a mexer essa mistura até que ela comece a engrossar. E aí você já pode perceber que a nossa mistura começou a engrossar. Ó, quando chegar nesse ponto aí, você já pode desligar o fogo e reservar. Fica desse jeitinho aí, gente, ó. Aí você tem que deixar esfriar. Enquanto esfria, então, a gente vai pegar o liquidificador e vai colocar os 3 ovos, as 8 colheres de açúcar, a meia xícara de óleo, e uma xícara e meia de leite morno. Aí você vai pegar aquela polentina que a gente preparou e vai colocar em uma xícara. Depois ela já ter esfriado, tá, gente? Aí mede aí, ó, uma xícara e já coloca no liquidificador também. Aí pode fechar aí o liquidificador e vai bater. A minha mãe diz que não precisa bater muito, tá, gente? Então esse tempo aí, depois de um tempinho, você já pode acrescentar um envelope de fermento biológico. E daí vai bater mais um pouquinho. Depois que coloca o fermento, não pode bater muito, tá, gente? Aí bateu um pouquinho e já pode desligar. Depois, em uma vasilha aí separada, você vai colocar 6 xícaras de trigo e já vai começar acrescentando o conteúdo do nosso liquidificador aí e misturando com cuidado. Coloca aos poucos, dá uma misturada e depois já pode colocar o restante. Lembrando que esse pão não é sovado. Ele é só misturado assim, ó. Minha mãe gosta de utilizar uma colher de pau. E daí você vai misturando essa massa. E daí tem que misturar bem, tá, gente? Depois de bater bastante só com a colher de pau, vai chegar nessa consistência aí, ó. E quando tiver nessa consistência, o nosso pão já tá pronto, a nossa massa. que essa receita rende 2 pães. Aí você vai pegar 2 formas untadas e enfarinhadas, vai dividir a massa no meio e vai distribuir nessas duas formas. Gente, atenção agora. Depois de vocês colocarem a massa aí nas duas formas, o nosso pão precisa crescer antes de ir ao forno. Então vocês vão deixar essa massa aí descansando até que ela cresça. ó, a minha mãe colocou aí no cantinho e ela vai deixar essa massa então descansar pra só depois colocar no forno. Depois de passado um tempo, então, olha como cresce a massa. Depende da temperatura do dia. Se tiver um dia mais quente, vai crescer mais rápido. Se o dia for mais frio, vai demorar mais. Nesse ponto aí, quando crescesse tanto, você já pode colocar no forno. E a temperatura indicada é 180 graus e dependendo do forno, vai ficar por uns 40 ou 50 minutos. O nosso pão, então, aí já tá pronto e agora a minha mãe vai estar tirando do forno pra mostrar como que ele fica pra vocês. Olha só que coisa mais linda, gente. Meu Deus! Eu sou apaixonada por esse pão e já é uma receita de família. A minha mãe aprendeu com a patroa dela e esse pão é uma delícia, sério, gente. Vocês têm que fazer. E daí a minha mãe, ela coloca em cima aí, ó, ela pincela uma margarininha. Aí fica do gosto de vocês, pra ele ficar bem brilhoso e bem delicioso. Olha aí, ó, que maravilhoso que ele fica. E daí, gente, ele também é bem facinho de sair da forma. É só você virar que ele já vai desgrudar da forma facilmente. Olha que coisa mais linda esse pão cortado, gente. É delicioso. E eu, que não sou boba nem nada, já vou pegar a minha fatia pra comer o meu pãozinho aí com ovo. Quem também é do time dos humildes que ama um pão com ovo? E o meu ovo tem que ser a gema estourada, viu, gente? Olha aí. Receita aprovada. E não esqueçam, façam essa receita porque vale muito a pena. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar o seu like. Me seguir no Instagram também. e se inscreva no canal pra acompanhar e me ajudar na divulgação, viu? Beijo e se cuidem! Tchau! 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 Tchau, tchau.